Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, ano a ano em cada orçamento escolhemos a resposta a dar a um país com marcas fundas de pobreza, de falta de horizontes de uma vida melhor, de trabalho desqualificado e depreciado, de assimetria gritante entre um interior abandonado e um litoral desordenado, e de aguda fragilidade dos serviços públicos, de que se faz a segurança humana de todos. É para esse país sofrido que temos que pensar este orçamento. E o nosso povo, mais ainda depois da destruição de territórios, de vidas e de esperanças nos furacões do fogo, exige escolhas claras para o desenho de um país mudado. É dessas escolhas imperativas que o país pobre quer que tratemos aqui com clareza e com firmeza. A PSD e a CDS, a quem falta a coragem para criticar as medidas que devolvem às pessoas o que perderam no período do seu governo, não resta mais do que repetir a ideia gasta de que esta maioria não é capaz de fazer reformas estruturais. As pessoas lá fora sabem o que quer dizer essa expressão, reformas estruturais, o que ela significou em cada um dos meses e dos anos do governo do PSD e do CDS. Foi de cortes nos direitos e nos rendimentos, já tão limitados de quem tem menos, que se tratou. E é a nostalgia desse tempo e dessa escolha que a direita aqui vem repetir como um mantra quando chora a suposta falta de reformas estruturais. As pessoas lá fora lembram-se das reformas estruturais que a direita prometeu aos reformados, castigar quem começou a trabalhar criança e cortar 600 milhões nas pensões a pagamento. Ao contrário, esta maioria começou a fazer justiça às longas carreiras contributivas com plena consciência de que é preciso ir muito mais longe para devolver aos pensionistas lesados pela austeridade o que nunca lhes devia ter sido tirado. Ao votar contra um orçamento que garante pela primeira vez numa década que todas as pensões serão atualizadas e que continuaremos a trajetória de aumento real do rendimento dos pensionistas, a direita mostra que é ela que é contra as reformas estruturais que o país pobre exige. Por muito que isso custe à direita, a verdadeira reforma estrutural nas pensões foi inscrita no acordo entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda e será votada neste Orçamento de Estado e aprovada com os votos desta maioria. As pessoas lá fora recordam-se também do que foi a grande reforma estrutural que PS e CDS fizeram nos impostos. Foi o enorme aumento de impostos de Vítor Gaspar e de Maria Luísa Albuquerque. A direita que hoje jura defender os recibos verdes foi precisamente a mesma que penhorou os rendimentos e a vida a milhares de trabalhadores precários. A direita que hoje critica um orçamento que garante um significativo alívio no IRS é exatamente a mesma que fez o que prometeu não fazer ao aumentar os impostos e não fez o que prometeu ao não acabar com a sobretaxa. Pois bem, por muito que isso custe à direita, a verdadeira reforma estrutural está aqui. Garantimos já o fim da sobretaxa e um IRS mais justo com um alívio que passou dos 200 milhões inscritos no Programa de Estabilidade para o dobro neste Orçamento de Estado e que recupera rendimentos, a começar pelos contribuintes mais atacados pelo Governo anterior. Não nos enganemos, portanto, a única reforma estrutural que a direita conhece e da qual não esconde uma saudade magoada é cortar a direita nos direitos. O que a direita nunca conseguirá perceber é que parar o empobrecimento do país, garantir a estabilidade onde havia precariedade e rendimento onde havia cortes, isso é uma reforma estrutural de enorme alcance concreto para a vida concreta de milhões de pessoas. Senhoras e senhores deputados, o país pobre exige que as mudanças estruturais do país vão mais longe e não nos perdoará se nos coibirmos de enfrentar o essencial que impede que a vida dos de baixo muda sério. Ir mais longe é, desde logo, não ficar a meio da ponte em matéria de recuperação de rendimentos, que é a reforma estrutural por excelência para as vidas de que se faz o país pobre. Senhor Primeiro-Ministro, o Bloco de Esquerda registra com agrado o seu reiterado compromisso com a recuperação de rendimentos do trabalho. Mas para que essa palavra seja honrada, este Governo tem de abandonar a sua paralisia em torno da legislação laboral. Precisamos de devolução de rendimentos em toda a economia e isso quer dizer contratação coletiva e quer dizer tolerância zero para com a precariedade. Essa escolha tem de ser feita neste mandato. E sejamos claros, é que nós ou queremos um país que respeita o trabalho ou queremos uma imensa padaria portuguesa. O povo pobre não nos perdoará se a folga trazida pela saída do procedimento por déficit excessivo e pelo crescimento da economia não alimentar a qualificação da rede pública de ensino e não significar um grande reforço do Serviço Nacional de Saúde que afaste de vez as parcerias público-privado nesse setor. O país que olha com esperança as mudanças estruturais que estamos a operar não perceberá que essa melhor respiração da nossa economia continue a conviver com um orçamento para a cultura que só nos pode envergonhar. O país pobre, o que mais sofreu com os fogos e hoje caminha sobre cinza, não nos perdoará se não formos capazes do apoio da reconstrução de um território mais seguro. E essa é uma resposta que exige mudança estrutural na floresta, na proteção civil e não menos no desenvolvimento. Cada escola, cada tribunal, cada repartição de finanças, cada centro de saúde que fechou para alegadamente economizar recursos é mais uma parcela do território abandonado que hoje todos lamentam. Cada portagem no caminho entre a aldeia e o hospital é mais uma penalização a quem resiste no interior. Cada linha de comboio fechada, degradada, abandonada é um país que continua a despovoar-se. Dir-se-á que não é num orçamento de Estado que se resolvem décadas de erros, é certo. Mas o que se debate neste orçamento, como nos anteriores, é se há vontade ou não de fazer diferente. Alguns nos dirão que vontade existe, mas meios nem tanto. Os recursos são limitados, bem o sabemos. Mas temos muito mais capacidade de fazer escolhas do que gostam de admitir os que sempre se desculpam quando a política falha pela falta de meios. É por isso que ainda há uma outra mudança estrutural que temos que ter a lucidez e a coragem de fazer agora. Essa mudança é a que diz respeito à dívida. Hoje, vendo a enorme fragilidade do país, é claro que a dívida não é apenas um risco face a choques externos num futuro mais ou menos breve. Ela é uma chantagem instalada, é uma força de bloqueio das mudanças estruturais que o país reclama. Todos sabemos que a dívida portuguesa é não apenas impagável, mas é uma bomba relógio. E por isso adiar a escolha da reestruturação para ir pagando uma dívida impagável aos bocadinhos é como tentar neutralizar a bomba envolvendo-a em celofano. Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, votaremos hoje na Generalidade o terceiro orçamento do tempo desta maioria. E fazemo-lo com um país melhor e com uma maioria que tem sabido encontrar caminhos sem abdicar das suas diferenças. Tenhamos, portanto, a determinação de enfrentar todas as mudanças estruturais que o país pobre nos exige. E assumamos como critério a melhoria das vidas dos de baixo. Só pode ser esse o critério. E esse é, por isso mesmo, o compromisso do Bloco de Esquerda. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos